E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês, hoje com mais cards de banca, dessa vez aqui da coleção dos Cavaleiros do Zodíaco, mais três pacotes aqui dessa coleção bem legal né, da capinha de plástico transparente, e vamos ver o que a gente consegue tirar né, tem quatro cards para o pacote, vou mostrar um pouco aqui da embalagem né, para quem é novo aqui no canal, Aqui na parte de trás tem o Doco, Libra, os Cavaleiros do Zodíaco e o Código de Barra, então vamos abrir aqui, então já para tirar cartas raras né, vamos lá, posicionar aqui os cards, parte de trás como vocês podem ver é o Milho de Escorpião, aqui Card Game, os Cavaleiros do Zodíaco, tudo certinho, Então vamos lá, focou, isso, focou, um, dois, três, virou, começamos aqui com o Cavaleiro de Prata, o Orfeu de Lira, ele é o número 53 aqui da coleção, como vocês podem ver né, quem é novo aqui no canal né, não conhece a coleção dos Cavaleiros do Zodíaco, Ele não tem defesa né, ele só tem um ataque, né, então não dá para fazer o doado de cards né, como costumam fazer aqui no canal, Felizmente não dá, a ilustração é muito bonita né, de passagem né, e aqui o nosso Orfeu de Lira tem de ataque 9400, Ok, vamos para o próximo card, tiramos aqui um Cavaleiro de Aço, o Ushou, da Armadura da Água, né, que é, é Dashi, Ushou e Ushou né, se não me engano o nome dos três, Cavaleiros de Aço né, Esse aqui é o da Água, o meu favorito é aquele do fogo né, ele tem até umas turbinas nos braços, né, que é o vermelho né, que é o Ushou, Aqui o nosso Ushou tem, né, ele é na verdade, vamos acertar né, número 140 da coleção e tem 9000 de ataque, Próxima carta, novamente o Ushou, né, veio seguido né, número 139, número 140, Ele aqui, tem 8500 de ataque, então ele é mais fraco do que esse aqui né, Mas aparentemente né, As estrelas aqui mudam também, Mas aqui como só tem ataque né, esse aqui é um card mais forte né, Então vamos aqui do Ushou, do Cavaleiro de Aço, Próxima carta, Temos aqui o Moodi Ares, Moodi Ares, número 108 aqui da coleção, Como vocês podem ver né, a estrela dele muda né, Que é uma estrela mais poderosa né, Do que as douradas aqui né, Que é vermelha né, Porque ele é um Cavaleiro de Ouro, Então aqui a nomenclatura das estrelas, É, vale mais né, E o nosso Moodi Ares aqui, Tem de ataque 9100, Que legal, Vamos aqui pro segundo pacote, Vamos lá, Posiciona aqui as cartas, Vem o 4 certinho, Ok, Focou, 1, 2, 3, Virou, Tiramos aqui o Moses de Baleia, Ele é um Cavaleiro de Prata aqui, Número 50 da coleção, E tem de ataque aqui 8400, Próxima carta, Tiramos aqui um Cavaleiro Negro, O Shiryu Negro né, Na verdade o Shiryu Negro não né, O Dragão Negro né, O Dragão Negro aqui, Número 133 da coleção, E ele tem de ataque 8900, Aqui o Dragão Negro, Próxima carta, Repetido o show de novo aqui, Então deixa de lado, E tiramos aqui, A versão mais forte né, Acredito eu, Do Moodi Ares, Card número 107, E ataque no máximo, 9999, Então aqui, A carta mais forte de Moodi Ares né, Dando aqui o ataque dele né, Bem legal, Vamos para o último pacote, Aqui do vídeo de hoje, Vamos lá, Quatro cards, Estão todos viram certinho, Nem é mais nem é menos, Tá bom né, Então vamos lá, Fouco, Um, Dois, Três, Virou, Tiramos aqui, O Shun de Andrômeda, Né, Ele vestindo aqui, A armadura de, Virgem né, Isso aqui acontece, Por alguns instantes, Na saga de Hades né, Porque ele, Eles vestem a armadura de ouro, Aí já chega o Hades, Já destrói a armadura né, Aí depois eles conseguem, As armaduras divinas, Então aqui o Shun, Número 36 da coleção, E tem 8100 de ataque, Próxima carta, Aqui o card mais forte, Do dragão negro, Aqui né, Que ele é o número 134 da coleção, E ataque no máximo, Bem legal essa imagem aqui, Do dragão negro hein, Segurando aqui a armadura de ouro né, Bem legal, Próxima carta, Repetido né, Olha, Em sequência agora, Felizmente é repetido, O card do, Dragão negro, Então deixa de lado, E a última carta do vídeo é, Outro Mude Ares, Terceiro Mude Ares, Se não me engano né, Eu acho que esse aqui, É o mais fraco do que a gente tirou né, Só confirmar aqui, Exatamente, Se tirou aqui na sequência, Né, O 106, 107, 108, Sendo que o último aqui, O 106 é o mais fraco né, Tem só 8000 de ataque, Sendo que o outro tem, 9999, E o outro 9100, Tiramos, Eu acho que a sequência inteirinha aqui, Do Mude Ares né, Bom, Vamos para a coleção, Então, Saindo aqui, O nosso Mude Ares, O último card, Do vídeo, Então é isso pessoal, Esse foi mais um vídeo aqui, Trazendo cards de banca, Dessa vez aqui, Eu trouxe, Dos Cavaleiros do Zodíaco, Uma coleção bem legal aqui, Da capeta de plástico transparente, Ilustrações muito bonitas né, Infelizmente dessa vez, Vem muito repetida né, Como veio aqui, Repetido o Dragão Negro, O Show, Né, Infelizmente veio repetido, Mas é normal né, Acaba vindo, Mas, Minha coleção continua aumentando, E, Como eu digo e repito né, Essa coleção aqui é top demais, As ilustrações são demais, E se eu conseguir mais, Dessa coleção, Eu trago aqui para o canal, Para vocês, Então é isso pessoal, Se gostou, Deixe seu like, Se inscreva no canal, Aqui é o JTurbo, E até a próxima,